Música Criado em 2019, o projeto Multiplicando Protetores do Mar visa o fortalecimento da parceria entre o Refúgio de Vida Silvestre da Ilha dos Lobos e a Comunidade Pesqueira e Escolar de Torres e Passo de Torres. Este projeto, realizado com recursos do GEF Mar, conta com três eixos de trabalho. Atividades de fortalecimento e valorização da pesca artesanal, capacitação de educadores e ainda educação e comunicação ambiental com a comunidade do território e visitantes. Localizado próximo à foz do rio Mampituba, divisa entre os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o Refúgio de Vida Silvestre da Ilha dos Lobos tem como propósito proteger ecossistemas e espécies residentes e migratórias da fauna e da flora costeiro-marinha e está localizado a menos de dois quilômetros da costa. Por isso, projetos que visem a articulação com a comunidade é uma importante ferramenta de gestão. Saber como os pescadores veem e sentem essa relação e o que conhecem sobre a biodiversidade local é fundamental para elaborarmos juntos estratégias de conservação. Para registrar os saberes adquiridos pelos pescadores ao longo dos anos, realizamos uma oficina de conhecimento ecológico local, onde, através da percepção dos pescadores e pescadoras, verificamos a quantidade das principais espécies de peixes que ocorrem na região, assim como os tamanhos dos peixes capturados. Além de todo o conhecimento acumulado pelos pescadores e pescadoras, é importante também dialogarmos sobre suas dificuldades e expectativas. Foi muito interessante o engajamento dos pescadores e das pescadoras nessa nossa oficina, que visa justamente resgatar o conhecimento popular sobre os peixes, sobre como eles ocorrem, se estão aumentando, se estão diminuindo. Quem conhece isso são os pescadores. A participação deles foi essencial para que a gente possa ir gerando políticas públicas adequadas, tanto em nível nacional quanto em nível regional. A pesca artesanal que visa justamente conservar junto com o pescar, trabalhar em conjunto a pesca e a conservação. Os pescadores buscam isso, esse também é o interesse dos órgãos ambientais, no caso do ICMB. Rodas de conversa são ótimas ferramentas para a construção de um espaço onde todos e todas possam se expressar. Dentre muitas características que marcam nossa comunidade pesqueira, a presença feminina é observada há várias gerações. Valorizar e fortalecer essa presença é valorizar a pesca no território. Pensando nisso, foram promovidos encontros exclusivos para as pescadoras. Conhecer novas realidades é importante para expandir as formas de pensar o cotidiano. Assim, os pescadores do nosso território participaram de um curso de gestão socioambiental e de um intercâmbio entre pescadores da região sul do Brasil para a troca de saberes. Além disso, as características, práticas e histórias da pesca em nosso território foram registradas em vídeos onde os pescadores e pescadoras participaram narrando e apresentando as suas atividades. Incluir a educação ambiental na agenda de conservação é fundamental. Assim, diferentes estratégias de educação foram criadas a fim de sensibilizar diferentes públicos, visando uma formação crítica e atuante na sociedade. Neste contexto, foi realizada uma oficina de capacitação para educadores do território, onde foram abordados temas como conservação e biodiversidade da Ilha dos Lobos e a importância de unidades de conservação do território. Além disso, uma cartilha e jogos pedagógicos foram criados para auxiliar os professores nas atividades em sala de aula. A gente tem que ter um conhecimento maior sobre a região onde a gente vive, onde a gente mora, que a gente teve agora com o curso. A gente não tinha esse conhecimento da influência que o refúgio tem na biodiversidade da região. Para ampliar o diálogo com turistas e a comunidade, ações de voluntariado foram promovidas nas praias de Torres e Passo de Torres. Não somente os visitantes foram sensibilizados, mas também a própria equipe de voluntários, pois puderam se engajar e desenvolver um protagonismo socioambiental. Pensando em levar o revisto para além do território, um intenso trabalho de comunicação foi realizado através de material impresso e, principalmente, nas mídias sociais. Com fotos e vídeos, atraímos cada vez mais os olhares da sociedade. Esta aproximação entre a comunidade e o refúgio de vida silvestre da Ilha dos Lobos tem se mostrado uma importante ferramenta para alcançar, de forma harmoniosa, o equilíbrio socioambiental em nosso território. Ao longo do projeto, tivemos a oportunidade de nos aproximar, conhecer e, sobretudo, fortalecer os nossos laços com diferentes personalidades do nosso território. Acreditamos que, ao envolver novas pessoas na conservação, possamos estar plantando uma semente para multiplicarmos novos protetores do mar. Legenda Adriana Zanotto E aí O que é isso?